Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Reassistindo Premunição, do ano de 2000, a explosão do avião e a origem das metáforas. Bom, é de um canal que eu não conheço, foi sugerido por um dos membros do canal. O nome aqui do canal é sugerido, é Cinemania Terror e Reviews. Eu ainda não vi nenhum vídeo desse canal, então estarei vendo com vocês agora naquele mesmo esquema. Pra mim vai ser uma novidade esse vídeo aqui, mas não um filme, o filme não é uma novidade. Eu já assisti, eu não sei se todos os Premunições, eu achei assim, alguns, pelo menos o primeiro, eu achei bem interessante, tá ligado? Mas conforme foi passando o tempo, foi tendo muita baixaria, se é que me entende, tá ligado? Mas as mortes andam até sinistras e tal. Mas eu estarei vendo agora com vocês pra ver o que ele estará falando a respeito disso aqui. Eu não sei se ele estará fazendo meio que uma teoria ou algo do tipo. Enfim, não sei se ele só vai explicar mesmo. Mas só bora entender aqui juntos, beleza? Com certeza! Mas por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está entendendo a mim. Pra vocês beijarem à vontade, continuem me dando visualizações e aproveitem pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa direto pro react. É claro, depois da vinheta. Valeu! ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA E a ideia motriz ainda continua indecifrável. Por que os personagens têm premonições que os livram da morte? Esse é um dom natural ou divino? Quem é a morte? Tivemos que aprender que não importa o quanto você corra, não importa o quanto você escape, um destino ainda mais trágico o espera. Todos nós estamos no esquema. Eu sou o Wes do Cinemania e chegou a hora. Premonição retornou ao canal. Finalmente iremos reassistir todos os cinco filmes. Porque você sabe, o tio Wes é mais paranoico do que o Alex, perturbado da cabeça, não consegue parar de gritar no seu ouvido e... Ai, ai. Eu me empolgo. Eu me empolgo! E eu tenho certeza de que você vai se empolgar comigo também. Então não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no canal, caso não seja inscrito, para não perder a parte 2, 3, 4 e 5. Beleza? Então, se inteira. Premonição. A Saga Parte 1. Já vai deixando nos comentários se vocês querem as outras partes, tá? Pelo visto ele já colocou aqui que tem a parte 1, então deve ter outras partes. Não sei se são duas partes, são três partes, não sei quantas partes são, mas dependendo de quantas forem. E se vocês quiserem, deixem nos comentários que vai vermos juntos, tá bom? Já vai deixando aí. Vamos lá. Você lembra da série X-Files de 1993? Para poder entender que vocês estão gostando. Você pode até não ter assistido, mas é claro que lembra. A série X-Files de 1993... Desculpa. Você lembra da série X-Files de 1993? Você pode até não ter assistido, mas é claro que lembra. O Jeffrey Redick escreveu um roteiro para um episódio de Arquivo X, e quando iria submeter a aprovação, olhou e pensou, Isso aqui tá gostoso demais para virar um episódio aleatório. Logo, ele começou a procurar interessados em transformar sua ideia em um filme. Apresentou as páginas ao Craig Perry, o produtor original, que falou, Ui! E depois de ter dado um tapa no roteiro, o filme nasceu. Dirigido originalmente por James Wong. Não é o James Wan, Deus me livre, é o James Wong. Mas o que importa para nós hoje, é o filme em específico. Mas, como vocês sabem, o YouTube tem a mania de encoxar por trás e sacanear o vídeo. Logo, eu vou precisar censurar várias cenas para não ter que pagar pedágio. O filme já começa com essa trilha sonora maravilhosa, com uma chuva caindo na janela da casa do Alex. A cena dos créditos iniciais já tem muita informação. Eu não vou me atentar a todos os infinitos detalhes, porque senão, eu não vou terminar de editar nunca esse vídeo, sobrará apenas o meu esqueleto digitando aqui. Mas, por exemplo, a primeira cena é a de um chaveiro pendurado. Lembrando um homem enforcado. E essa é a maneira como o Todd morreria lá na frente. E além da passagem do Alex, que já é toda endiabrada, e eu vou falar dela daqui a pouco, as páginas do Guia de Turismo da França abrem exatamente em uma figura de uma guilhotina da Idade Média. E perdendo a cabeça, é a maneira que o Billy morre mais à frente. Perceba que é tudo spoiler, e o filme passa às 1h40 toda nesta merda. O que é maravilhoso. E em premonição, a regra é essa. Nunca ignore os sinais. Como diz William Bloodworth, não existem acidentes nem coincidências. Tudo no filme é proposital. E é daí que nós ficamos malucos com todas as teorias. Mas avançando. Alex! A primeira sequência do Alex com a família é muito boa. Primeiro para conhecer o núcleo familiar do cara, que não é tão explorado no filme, mas que cumpre o seu papel. Também serve para mostrar que o Alex não é um Zé aleatório, que nem os personagens do 4. Não vou reclamar do 4 agora. Calma, Wes! O Alex pede para a mãe não arrancar a etiqueta, mas a senhora Browning vai lá e arranca. O Alex tranca que não passa o Wi-Fi, e o senhor Browning mete um. Você tem a vida inteira pela frente. Isso é coisa que se diga. A cena seguinte é uma das mais misteriosas do filme, e eu confesso que não lembrava até reassistir. Eu tenho que reassistir. Alexandre está dormindo e acorda com uma voz chamando seu nome. A cena seguinte é uma das mais misteriosas do filme, e eu confesso que não lembrava até reassistir. Alexandre está dormindo e acorda com uma voz chamando seu nome. De começo, você pensaria que é a voz da Clear, mas ele não conhece a Clear ainda, pelo menos não formalmente. E sonhando ele não está, já que ele abre até o zóio. Então, de quem é e de onde veio essa voz? Eu não estava dormindo não. Bom, com certeza é a mesma presença que induziu a premonição, provavelmente mandando sinais para ele não embarcar no avião. Só que, né, a essas horas da noite. Fora que o 180, o número do voo, é formado no despertador. Perceba que a direção é completamente intencional em mostrar esses sinais. Não é uma coisa que surgiu nos próximos filmes. Não, aqui já tinha. E aqui, também temos que esclarecer uma coisa que eu até já havia comentado muito tempo atrás. Existe a presença da morte, e existe a presença de alguma coisa contra a morte e pró-Alex. Não, não são a mesma presença, já que a premonição serve para fazer com que os personagens escapem da morte. Eu não acredito na teoria de que a morte é a responsável pela premonição, já que o tema do filme é a morte não gosta de ser enganada. Então, não me venha com essa teoria que eu taco na sua cara. Brincadeira. Beleza, finalmente a bendita cena do aeroporto. O engraçado é a resenha do Alex. O cara tá zoando demais. Conheçamos, então, Carter Horton, Terry Cheney, Todd Wagner e seu irmão George, o Billy Hitchcock, óbvia referência a Alfred Hitchcock. Temos também os professores Valery Lilton e Larry Murnell, e as best friends forever para sempre, a amiga Blake Drury e Krista Marsh. E, finalmente, a diva, Clear Rivers. Amor eterno. Perceba que existem sinais em todos os lugares. Primeiro, o Alex recebe um folheto de um maluco, dizendo a realidade além da matéria. Ou seja, acorda, meu filho. Depois, o tal do passaporte. Primeiro, o nome da companhia aérea é Voilet. Quem manja de francês pode corrigir, mas, segundo a tradução livre, significa o adjetivo roubado. Ou seja, uma vida roubada. Segundo, o dia é 13 de maio. O número do azar, só pra sacanear. E o horário é 9h25. O aniversário do Alex é dia 25 do 9. E a poltrona dele também é a de número 25. Os números são uma piração à parte do filme. É muito número e todos fazem referência à morte. É impressionante. Fora isso, coisas como o livro da Clear, que é sobre a história de Paris. Nele temos uma matéria sobre a morte da princesa Diana, em 1997, em um acidente de carro. Premonição 2, já agora, eu só sei de uma coisa. Apreciar a beleza de Ali Larder. Ela está belíssima nesse filme. Tá parecendo uma Barbie. Continuando. O Todd chamou o Alex pra defender... É a maior crush dela na época que eu assisti esse filme, na moral. ...car no banheiro. E é nessa cena que a música Rock Mountain High, de John Denver, toca. Eu não vou entrar de novo no assunto das músicas, porque aí já é outro rolê. Eu já explorei em dois vídeos anteriores. Vou deixar nos cards no final, mas é uma viagem absurda. Percebemos então, que a Voile não tem os melhores aviões, já que o avião é todo detonado, e os caras ainda vão levantar voo no meio de uma tempestade. Parabéns. O número 666 aparece de relance nesse carrinho. Este avião já foi entregue ao Capiroto. Aí o filme começa com a sacanagem. Mostra um bebê chorando, e em seguida mostra uma pessoa deficiente, de propósito, só pra dar aquela amaciada nos seus sentimentos. Pra você ficar tenso sobre esse avião cair. E vai cair. Ninguém quer sentar do lado do cagão do Todd. Logo, as Ashley e Ashley em Beta, vão pedir para o Alex trocar de lugar. A partir daqui, começa a premonição. Ele troca, e senta de lado do Todd. Eles sobem, e aí começa a desgraça. A cena é sacana, porque primeiro tem uma turbulência, depois estabiliza, fica de buenas, e só depois começa a detonar mesmo. A cena da explosão do avião é uma bagunça, é frenético, é difícil de entender até hoje. Mas é verossímil, em um acidente desses, nada seria organizado. Só que nos filmes seguintes, morre um por um, de modos diferentes, bem roteirizado. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Mas focando aqui, o Todd morre com uma baita de uma caixa de som na cabeça. E a cena é tão frenética, que o Alex e o Todd são os únicos que vemos morrer, de fato, na tela. Depois o avião explode, e mata todo mundo. Então a ordem das mortes, não é visível. E isso é uma sacada do filme. Adivinha de quem era a voz? Quando o Alex volta, ele fica histérico, e começa o barraco. Lembrando que o Sam, está no mesmo voo, só vendo o cabaré. Por sorte, o Billy chega atrasado, ficou preso no banheiro, a mula, e a Cleary é a única que acredita no Alex, e ela sai. Quando o avião explode de verdade, fica todo mundo com cara de bunda. Isso é uma cara de bunda. Você não. Você é linda. Temos aqui, a ausência de uma costeleta. E isso é muito importante também. E olha o tanto de relógio nessa sala. O começo do filme, não sei se você percebeu, é lotado de relógios para todo lado. Esse atrás do Alex, por exemplo, está apontando para o 10 e para o 3. Sim. 13. E para o 9 e para o 4. 13. Da hora, né? Daí, o filme reserva uns 15 minutos somente para mostrar as consequências da explosão do avião para a vida dos personagens, principalmente para o Alex. O que eu acho espetacular. Tem uma cena do Alex chegando no quarto dele, é só uma cena, e ele começa a chorar nos braços dos pais. Isso é muito bom. Isso é fazer bons personagens adolescentes em filmes de terror. Isso é desenvolver o drama dos personagens. Isso aí. O drama psicológico do Alex é muito bem explorado. Você consegue sentir todo o peso das mortes daquelas pessoas. E como ter saído do avião o afetou. É porque também, pelo que eu me lembro, ele brigou com aquele amigo lá dele, ou sei lá, um cara que meio que tretou com ele, e ele falou, eu queria que você estivesse naquele avião na hora que ele explodisse, que não sei o que e tal, e bum, aí acontece, tá ligado? Mano, é pesado pra caraca, tá ligado? E claramente ele mostra que tá, tipo, arrependido, tá ligado? Porque aconteceu, mas ele esperava, pelo menos pela cara dele, ele esperava, desculpa, ele esperava que aquilo dali fosse só um sonho mesmo, um pesadelo, sei lá, louco, tá ligado? Que já acontece, já aconteceu comigo, eu sei que de repente já aconteceu com vocês, e de repente você tá sonhando com uma coisa assim, parece até conveniente, sei lá, uma continuação de alguma coisa que você tava fazendo no seu dia a dia, e você dorme, aí como se você tivesse continuado naquele sonho ali, mas as coisas começam a ficar frenética e estranha ao mesmo tempo, tá ligado? De repente foi isso que ele achou que era, mas não foi o caso, tá ligado? Era uma premonição mesmo do que ia acontecer de fato, sinistro, mano, na moral, esse filme é muito maneiro. Tanto ele, quanto os seis que saíram. Lembrando que sete é considerado o número da sorte e do sagrado. A cena do memorial é linda, ela é até bem humorada, com o Billy perguntando se a mina vai aceitar o pedido dele, sai da frente animal. A Lilton com o cagaço do Alex, o Todd fazendo planos com ele e a Clear agradecendo. O filme inteiro tem esses dois personagens, detetives, coitos e interruptos, que ficam seguindo Alex e suspeitando de que ele teve a ver com a causa da explosão. Não faz sentido, porque ele é só uma adolescente, como um adolescente explodiu um avião sozinho. Sei lá, meu irmão, do jeito que a internet tá... Não, se bem que naquela época a internet não era tão coisa como tá hoje, né? Mas enfim, sei lá, meu irmão, é daqueles vídeos que eu vi lá do Fala de Tudo lá, que o cara lá deixou as crianças pilotar no lugar dele, sei lá, vai que tem uma criança lá, enfim, mas sei lá, não sei o que falar também não. Realmente não tem tanto sentido, mas sei lá, né? Vai que... Cara de cachaça! Mas eles estão aí somente pra dar mais senso de urgência à história. Precisava? Não sei, mas poderia ser menos pé no saco. Agora, a morte do Todd. O sinal que o Alex vê é quando ele está vendo uma revista de mulher pelada, curiosamente, depois de olhar pra foto da Clear, não sei o que ele fez com a revista e nem quero saber, mas ele repreende o capeta e joga no ventilador, caindo no seu colo um fragmento do papel escrito Todd. E o que isso significa? Hora de tomar meu Toddinho! Enquanto isso, o Todd está lá fazendo a barba que ele não tem, lembrando que quando ele senta no vaso, de novo, o cara está furado, a torneira começa a vazar a água e a água está vivaça, né? Essa água que se move sozinha é interessante porque, creio eu, é uma ideia do primeiro filme descartada nos seguintes por ser sobrenatural demais. E eles não queriam isso porque tira esse senso de algo dúbio de que os acidentes foram por causas naturais, entre aspas. Tanto é que a sombra da morte, vamos chamar assim, aparece umas três ou quatro vezes nesse e nos outros não aparece mais. Quando o Todd está tirando suas calcinhas do varal, ele escorrega e começa a ser enforcado. Os shampoos caem na banheira não permitindo que ele se levante. Dava pra se levantar? Dava! Mas ele se desesperou. E nem os brinquedos do banheiro querem olhar pra ele. Esse detalhe é muito bom e bizarro. Quando o Todd vai pro saco, os pais dele pensam que foi suicídio e o Alex começa a se encrencar. O que o aproxima da Clear que tá lá de butuca fofocando, Clear, a véia na calçada. O relacionamento dos dois é muito legal visto que a Clear não é uma personagem assim, que bate bem nas ideias, ela é meio doidona, fica comparando o Alex com uma escultura da Daísta e tal. Essa personalidade é cativante. Ela compra a ideia de que alguma coisa daquele dia continua ao derredor do Alex, dizendo que ela sentiu a mesma coisa apesar de não ter visto nada. Alguma coisa daquele dia continua com você. Então, os dois decidem invadir o Necrotério para ver o corpo do Todd na esperança de, sei lá, sentir alguma coisa, ter alguma ideia. Daí temos a maior participação no filme Tony Todd. Lembrando que o Tony Todd é o Candyman de 1992 que fez muito sucesso como personagem, mas não somente, fez outros filmes também e foi chamado para uma participação especial nesse filme, mas acabou virando a cara da franquia. O Bloodworth é um personagem muito intrigante porque ele é meio onisciente. Primeiro que ele sabe que a morte tem um esquema, mas na verdade ele sabe muito mais, inclusive da teoria de roubar uma vida do Premonição 5. Ele de cara já reconhece o Alex e sabe o nome dele e sabe que foi ele que salvou a galera do avião. Tudo bem que isso pode ter sido noticiado e tal, mas é estranho. Terceiro que ele fala que enganar o esquema despertaria uma fúria que assustaria até o Homem da Foice. Frase estranha, né? O Homem da Foice é a morte, então quem teria essa fúria se não a própria? Beleza, quando o Alex cria a teoria do esquema da morte, é o momento do atropelamento da Terry, que serve para testificar que existe sim um esquema. Você já pode morrer! Pause! Esse detalhe do ônibus é muito bom e eu não tinha percebido até reassistir, mas eu vou falar daqui a pouco. Outra coisa que eu não lembrava era o motivo da explosão do avião. E eu não tinha percebido até reassistir, mas eu vou falar daqui a pouco. Outra coisa que eu não lembrava era o motivo da explosão do avião. Ele explodiu por conta de um vazamento no tanque de combustível, escorrendo líquido até a ignição e quando chegou no tanque, explodiu tudo e o fogo veio da frente do avião para trás na perspectiva dos personagens. Cabe dizer que antes da explosão o Todd já tinha morrido, por isso que ele foi o primeiro da lista. Esse é o esquema da morte. A senhora Lilton é a próxima. A morte da Valerie Lilton é a mais elaborada do filme. Começa com ela mandando um John Denver no toca-discos, depois a parada do chá onde a sombra da morte aparece de novo, ela põe água quente na xícara e depois põe vodka, causando um choque térmico e rachando a parada. E ela não percebe que tá pingando. Tá cega? O mais inverossímil é derramar vodka nesse PC do tempo do Bumba e ele explodir. Nem ligado, tá? Sai uma lâmina gigantesca no pescoço da mulher parecendo um shuriken. Reparem na faquinha na porta. Eu acho que é o sinal mais óbvio que todo mundo viu, né? Enfim, essa mulher morre umas 50 vezes até receber uma facada no peito e uma cadeira assassina ela. E o Alex ainda vai lá meter a mão na faca, mas é uma égua mesmo. Acho engraçado que a morte ainda explode a casa só pra garantir. Perceba que o número da casa dela é o 39. 39 é o número de pessoas da Abraham... da escola do Alex que morreram. Os sobreviventes se encontram 39 minutos após a explosão e o Todd morre às 10h39. Agora, os dois detetives vão sacanear o Alex para sempre, forever, principalmente por ele ter deixado a digital imunda na faca. Então, ele foge para os campos elíseos, logo, a Clear encontra o Carter e o Billy no memorial do voo 180 para ir atrás do cara. Eles se separam lá na praia onde os destroços do avião caíram, onde a Clear e o Alex tem um dos melhores diálogos da franquia. Quando a Clear conta um pouco sobre a sua família, seu pai levou um tiro na cabeça quando foi comprar cigarros num bar, sua mãe arranjou um babaca depois e ambos a abandonaram. E a Clear tem uma fala exatamente assim. Eu acredito que existe um lugar em que eles ainda estão lá, vivos, onde eu e minha família ainda estamos juntos, onde nossos amigos estão no céu, onde todos têm uma segunda chance. Esse diálogo é espetacular e é esse tipo de roteiro que eles precisam para a Premonição 6. Agora, uma das melhores sequências da franquia. Carter simplesmente começa a meter o louco acelerando o carro porque ele não aceita que o Alex saiba que ele é o próximo porque ninguém pode me controlar. É nesse pique que o Alex vê o trem e vê o cinto rasgado, que na verdade não estava. Quando o babaca do animal do infeliz do Carter decide zoar e parar no meio da linha do trem, mal sabia ele que era exatamente o que a morte queria. Os outros três saem e tentam convencê-lo a parar com esse cabaré, detalhe que o carro não liga mais justamente quando aparece a sombra da morte de novo. Do nada, um petróleo. É realmente uma presença quase espiritual esse Peregué Johnson. O Alex acaba salvando o Carter no último segundo, a edição cagando pra mostrar como é que eles saíram daí a tempo e o Billy vai lá e manda um cancelamento. Só que ele dá uma cheirada numa chapa de metal e sua cabeça vai para o além tudo. Esse momento é importante porque o Alex descobre que quando você salva o próximo da lista, a morte pula essa pessoa e vai para o próximo, que nesse caso era o Billy. Eu poderia assistir 10 horas do Carter chamando o Alex de demônio. Agora perceba um detalhe muito interessante nos veículos que matam os personagens. Todos eles têm a cor da bandeira da França. O avião tem as cores da França, o ônibus que matou a Terry também tem e o trem também. A França está em todos os detalhes do filme e serve como sinal para que eles nunca viagem para lá. Perceba que na morte do Billy e na morte do Todd o filme já dá indícios de como eles iriam morrer. Por exemplo, o Todd faz o sinal do enforcamento e o reflexo do avião passa no meio da cabeça do Billy. O diretor é um gênio. Bicho, o Alexandre se esconde na cabana do pai da Claire que fica a alguns quilômetros da casa dela e ele prepara essa cabana inteira para enganar a morte e ficar vivo comendo comida de gato e se vestindo que nem um mendigo. Inclusive, ele quase pega o tétano delicioso do manzol. Só que depois ele se liga de que não trocou de lugar com a Krista. A Krista e a Blake só queriam mudar de lugar por conta do Todd. Como o Todd saiu antes da decolagem, as duas não precisavam mudar. Então, em tese, o Alex ainda estaria sentado atrás da Claire. Logo, ela morreria antes. Bom, eu tô tentando achar uma desculpa para esse furo de roteiro mesmo porque, na verdade, na premonição, sim, o Alex trocou de lugar. Então, é esquisito esse erro de continuidade. Você tem que forçar um pouco para aceitar. A Claire acaba falando da localização do Alex não sei pra quê e os policiais o acham. Inclusive, nesse carro, o número 2 aparece três vezes na placa. Duas vezes três, seis. O número 2 é um dos maiores mistérios da franquia. Ainda não se sabe exatamente o porquê do 2, mas ele aparece também na asa do avião, na porta do avião no final. Isso é um 2, hein? Eu não sou louco. Eu não sou louco. Isso é o 2. O Alex vê duas... Não parece não. O 2 está em vários lugares. Infelizmente, eu acho o ato final o mais fraco do filme. O Alex, atravessando esse rio em três minutos de remo sozinho foi saca Andrade e outra. A morte fica perseguindo o cara, mesmo a Clear sendo a próxima. Bom, podemos inferir que a diferença de tempo entre a morte do Alex e a da Clear era mínima, talvez de alguns segundos. Então, a morte poderia sim estar caçando os dois ao mesmo tempo. Sendo assim, não se configura como um furo de roteiro, mas é quase. No final, temos toda a sequência da Clear tentando salvar o cachorro do varal endemoniado e do fio eletrocutado e ela acaba presa no carro, salvo apenas pelos pneus. O Alex chega, tem um diálogo muito bonito e ele se sacrifica para tirá-la de lá. Quando eu fizer isso, a morte vai pular você e estaremos livres. É o único jeito de enganar a morte de novo. Bom, eu vou estar sempre contigo. Quando o personagem morre, entre aspas, você percebe o quanto ele é bom, o quanto ele é carismático e o quanto ele fez falta para a franquia depois. Alex ainda é o melhor visionário de todos. O filme corta para seis meses após as últimas ocorrências. Carter e Clear conseguem superar o trauma e viajar para Paris finalmente, junto do Alex. Ah, ele não morreu? Não, ele não morreu. Só explodiu mesmo. O cara está namorando a Ali Larter. Ele está mais vivo do que eu e ele está pensando em um esquema. Mas não é naquele esquema. Calma. É o esquema da morte. Sim, ele ainda está apilhado com o plano da morte. Então, mesmo em um momento tranquilo, ele expõe a dúvida para os outros dois. Por que a morte parou de persegui-lo? A regra era de que alguém precisaria interferir para que a morte pule essa pessoa. Essa pessoa não pode se pular. Porém, no caso do Alex, ninguém fez isso. Ou seja, ele ainda é o próximo. Essa estratégia da morte de esperar justamente seis meses para voltar a atacar acabou virando carta na manga dela. A Clear até soltou uma teoria de que eles três eram para terem sobrevivido ao acidente principal assim como aconteceu com a Molly, mas logo saberíamos que não é isso. Uma versão em francês da música Rock Mountain High. O gancho na carne, os alfinetes, o fogo, o vinho que mancha seu nome. Carter estava certo. Dessa vez, a Clear tem a premonição e o Carter interfere. E a placa do restaurante Miro 81 vem do espaço e o esmaga no final. Então, depois desse final espetacular, temos a origem de uma das minhas franquias favoritas. O filme continua muito bom com alguns pequenos defeitos como a ordem das mortes na explosão do avião, serem um tanto confusas, os conceitos sobrenaturais demais e uma ou outra forçação de barra, mas no geral é um filmaço até hoje. Os efeitos práticos envelheceram bem e os personagens são demais. Já o segundo filme, Aia, eu tenho algumas críticas com relação a ele. Não é nem de longe o meu filme favorito da franquia, tem umas teorias meio fracas e o retorno da Clear é um tanto estranho. Pelo menos na minha cabeça, vamos ver quando eu reassistir. E se você quer saber de todos os detalhes, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, além de, claro, deixar o seu like e compartilhar para um amigo seu que também curte a saga Premonição. E se você deseja receber os vídeos antecipadamente, considere se tornar um membro do canal, assim você assiste aos reviews pelo menos um dia antes da postagem e tem seu nome acreditado aqui embaixo. Um beijo gostoso para a galera que contribui e muito obrigado a todos. Até a próxima. Tamo junto. Gente, tá aí o canal, eu tenho que lembrar aqui de novo, Cinemania. Eu vou até me inscrever aqui, vou me inscrever e deixar meu like, já deixei aqui o like e vou me inscrever aqui e ativar o sininho, né? Façam o mesmo para poder ajudar o camarada aí, tá? E como eu falei para vocês, se vocês quiserem, deixem nos comentários aí para a gente poder assistir para a gente poder assistir juntos esse filme, para assistir juntos essa saga aí que ele estava fazendo, né? Melhor, ele já fez, né? Ele já tem outra parte, tá ligado? A parte 2. Então, se vocês quiserem, deixem nos comentários para a gente poder assistir juntos. Eu curti pra caramba esse primeiro filme, eu acho que na minha... Assim, posso estar errado, tá? Porque já tem anos que eu assisti... Eu acho que eu assisti todos os Premonições, se eu não estou enganado, eu assisti sim. Na minha opinião, esse daqui é o melhor. Realmente, embora ele seja o primeiro, né? Geralmente, quando vem uma continuação, acontece da continuação ser um pouco melhor, tem um pouco mais de detalhe do que o primeiro, mas esse daqui ainda realmente eu me lembro dele ser melhor do que os outros, porque os outros focou muito em putaria, tá ligado? Desculpa a expressão, mas a realidade é essa. Então, principalmente o 4, mano. Pô, o 4, então, cruz credo. Mas, eu espero que vocês tenham curtido, tá bom? Eu gostei pra caramba desse canal, eu gostei também desse filme, tá bom? Deixe nos comentários o que você achou desse canal e também do filme, se você já assistiu ou não, tá ligado? Eu não vou nem dizer que um dia eu assisto com vocês em live, porque esse daqui eu acho que não dá pra assistir em live, porque é muita, mas muito go, é muita sacastragem, será que me entende, tá ligado? Então, isso daqui não tem como ver não, desculpa. Mas, é isso, gente, eu vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, tá bom? Que eu vou trazer bem mais pra vocês ainda, tá bom? Até a próxima, e valeu!